Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Luan Produções. O assunto de hoje a gente vem trazendo aqui imagens da usina hidrelétrica de Mascarelias. Veja só essas imagens a seguir. Usina hidrelétrica Mascarelias de Moraes. Fica localizada aí no estado de Minas Gerais. A usina hidrelétrica de Mascarelias fica no município de Baixo Gaúdo. Entrou em funcionamento em 1974. Localização no Rio Doce. Data da inauguração 1968. Barragem usina hidrelétrica. Capacidade de geração de 198 megawatts. É isso aí galera. Quem estiver gostando desse vídeo. Dá aquele like. Compartilha aí. Lembra de assinar o sininho. Assim quando estiver postando novos vídeos. Vocês vão estar recebendo a notificação. É isso aí galera. Quem gostou desse vídeo. Dá aquele like. Compartilha. Se inscreve no canal. Fiquem com Deus. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.